E já está à disposição da comunidade o edital do programa Bombeiro Mirim. O projeto oferece 150 vagas para crianças e adolescentes de 8 a 12 anos de idade. O período de inscrições será entre os dias 11 e 15 de fevereiro e o processo vai ser feito somente pela internet no site do Corpo de Bombeiros. Os participantes vão ser escolhidos por meio de um sorteio e o resultado vai ser divulgado no dia 22 de fevereiro. O programa Bombeiro Mirim oferece às crianças e adolescentes um treinamento que trabalha desde as questões de cidadania, educação no trânsito e civismo até técnicas de primeiros socorros, salvamento aquático, educação física, prevenção de acidentes, nós e amarrações. O curso dura até o fim do ano e tem uma formatura toda especial no encerramento.